Já pensou em ganhar mais de 50 reais apenas se cadastrando em aplicativos? Então nesse vídeo eu vim te mostrar 3 aplicativos que você precisa se cadastrar pra você poder ganhar dinheiro na internet. Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Paulo, galera, e bom, no vídeo de hoje vim trazer pra vocês aí um compilado de 3 aplicativos que vão te pagar por você se cadastrar. Então são 3 aplicativos que vai te pagar só por você fazer o login ou convidar alguém retirando o que você vai ganhar indicando, que normalmente é o dobro ou um valor muito maior, e isso é algo muito bom. Mas antes de começar isso aqui tudo, eu só quero me apresentar aqui pra vocês. O meu nome é Paulo e aqui nesse canal tem vídeo novo todo dia às 11 horas da manhã. Então todo dia, 11 horas da manhã, eu trago um vídeo novo aqui pra vocês explicando como ganhar dinheiro com a internet, melhores aplicativos, melhores formas e aplicativos, promoções e tudo mais que vão te pagar ou por você se registrar ou por você cumprir emissões nesses aplicativos e esse tipo de coisa. Então se você tá caçando mais vídeos como esse, mais aplicativos que vão te dar dinheiro aqui na internet, passa aí no canal que todo dia às 11 horas da manhã tem vídeo novo. Então já se inscreve aí que eu tô trazendo novidades, vou trazer os sorteios novamente e as palavras que eu fiz no vídeo. Quem acompanhava há algum tempo, sabia como funcionava, é só se inscrever aqui que você já vai estar apto a participar quando eu começar. Eu explico normalmente, quando começar eu falo aqui pra vocês. Então a baseada, esses 3 aplicativos de vídeo de hoje tem prós e contras que eu vou explicar pra vocês. Então é muito importante que você siga até o final desse vídeo pra você entender tudo e não sair sem informação nenhuma. Você sair só apenas sabendo qual aplicativo, mas saber como essa promoção vai funcionar e como você faz pra ter acesso ao dinheiro. Porque normalmente esses aplicativos, eles não são tão fáceis assim de conseguir dinheiro. Mas tem um aplicativo nesse vídeo que é só você baixar o aplicativo que você já consegue 10 reais. Então rapaziada, o aplicativo que eu vim trazer pra vocês aqui são, como eu falei, são 3 aplicativos. Eu vou deixar o melhor pro final, que é o que você ganha apenas só pra se cadastrar dentro dele, tá bom? O que você ganha por cadastro e você ganha 10 reais por cadastro e 20 reais por indicação. Os outros aplicativos também vai te dar muito dinheiro e eu já não vou enrolar muito não, eu já vou começar com o primeiro aqui pra vocês. Que o primeiro que vai te dar 20 reais só por você indicar pessoas dentro dele. Esse aqui você vai receber por indicação e o último você vai receber por cadastro. O segundo também você vai receber por cadastro. Mas isso aí é algo que eu vou explicar mais pra vocês. O primeiro é esse aqui, tá bom? Esse aplicativo, se você não sabe qual banco é esse aqui, esse aqui é o Neon. E esse banco, ele vai te pagar 20 reais por cada indicação que você fizer dentro dele. Agora vem a parte mais ou menos aí dentro desse aplicativo que é o seguinte, você tem um limite de 5 indicações pra fazer dentro dele e algo que você talvez não saiba dentro do Neon é porque você não precisa ser maior de idade pra tá fazendo conta nele. Eu no caso não sou, eu tenho 17 e eu fiz a conta nele desde quando eu tinha 16 eu já tinha conta no Neon, então eu só uso o Neon, então praticamente ele funciona sem ser maior de idade. O único ruim desse dinheiro da promoção é que são 20 reais no Uber. Normalmente eles mudam isso pra Uber, Uber Eats, mas isso vai funcionar aí decorrer do que você quiser. Então se você usa o Uber, esse tipo de coisa assim, você pode lá indicar que você recebe um cupom profissional que você ativa lá na hora que você for usar o Uber e você recebe 20 reais por indicação. Toda indicação que você fizer lá no Neon você vai receber seus 20 reais. Eu vou deixar uma coisa clara aqui que a pessoa tem que completar o cadastro, a pessoa tem que criar a conta, tem que ser aceita a conta e a pessoa tem que colocar um dinheiro dentro do Neon pra tá ativando a conta. Normalmente é 20 reais, 10 reais, só pra tá ativando a conta e depois ela pode tirar aqui, não tem problema nenhum. Então ativou a conta ali, perfeito, você recebe 20 reais e a pessoa vai ler algumas promoções, cashbacks e tudo mais que ela pode usar dentro do aplicativo, mas isso aí não tem questão, a questão é quem é você, o que você vai receber. O segundo aplicativo, rapaziada, é o BMG, tá bom? O BMG tanto faz qual BMG que você for baixar, você pode baixar o BMG do Corinthians, o BMG do Galo, o BMG do BMG normal, não faz problema nenhum. Então me perguntaram essa última vez que eu trouxe o banco do BMG se fazia alguma diferença se eu baixasse o BMG do Corinthians ou o BMG do Galo, qual que é o outro tipo de patrocínio que tenha do Vasco, acho que do Vasco também tem, então você pode baixar de qualquer um que todos vão ser o mesmo, a única coisa que vai mudar é ou o cartão que você vai receber, tá bom? Que aí você solicita ou o cartão de algum time que você queira ou o cartão original do BMG ou você vai ter ali um layout diferente por causa que o banco ali é patrocinado pelos times ou o time é patrocinado pelo banco no caso e você recebe. O bom do BMG é que você recebe 10 reais aí por indicação, pelo cadastro, então são 10 reais se cadastrando dentro do banco BMG, já tá aí há bastante tempo o banco BMG e essa promoção é muito boa porque é uma promoção que não tem fim, você pode baixar, pode indicar, quando a pessoa usar o seu código você recebe ali os seus 10 reais e esses seus 10 reais você pode retirar ali na hora. Como que é um banco digital, o único ruim do BMG que é diferente do Neon é porque o BMG você precisa ser maior de idade para fazer o registro, então é algo bem chatinho né, porque infelizmente quem for menor de idade não é uma coisa que fazer o registro, eu já tentei muitas vezes fazer o registro do banco BMG, mas a promoção rola aí até hoje, é uma promoção que não tem problema nenhum, então o BMG, vou deixar o link para o download dele aqui na descrição e tudo mais, talvez vocês perguntem, como eu expliquei aqui para vocês, talvez vocês perguntem por que não tem o link de todos os aplicativos aqui na descrição, porque alguns desses aplicativos aqui eu não tenho conta, eu só cita a promoção porque eu tenho que pesquisar conteúdo para trazer aqui para vocês todo dia, então o terceiro aplicativo rapaziada, eu não vou atrapalhar muito aqui vocês, não sei se o vídeo está muito longo ou está muito curto, acho que foi dois minutinhos para cada explicação de cada aplicativo, então todos os aplicativos que eu vim trazendo nesse vídeo, está na Google Play, você pode baixar lá sem problema nenhum e pode indicar, os únicos que você não vai receber são os de cadastro, que é o primeiro aqui que eu vim trazer para vocês e o BMG, que você precisa usar um link de indicação e o último aqui que eu vim trazer para vocês, que eu falei que é o melhor que você recebe pelo cadastro e 20 reais por cada indicação é o de agora, então o terceiro aplicativo rapaziada é o Mercado Pago, o Mercado Pago ele te paga aí cerca de 10 reais por usar o código dentro do aplicativo, por você se registrar dentro do Mercado Pago, você vai receber aí 10 reais por fazer o registro usando um código de indicação, então quando você fizer o registro, usou o código, 10 reais na conta, perfeito, e os próximos 20 reais que você vai receber aí é da promoção do Indique e Ganhe, então você vai receber mais 20 por Indique e Ganhe, então essa promoção é muito boa também, o bom do Mercado Pago, que é diferente do BMG, que você pode se registrar sem ser maior de idade, o único problema é que ele vai pedir mais coisas, vai pedir mais registros, vai pedir documentos do seu responsável e alguma coisa assim, mas todos esses três aplicativos que eu trouxe aqui para vocês, você vai pedir esse tipo de coisa, porque são bancos digitais onde você usa esse tipo de coisa, então o Mercado Pago, esses outros aplicativos que eu trouxe aqui para vocês, vai gerar um registro mais demorado, porque não são aplicativos, são aplicativos de banco né, aplicativos que vão precisar dos seus dados e tudo mais, não só como Kawaii Tik Tok, onde você vai lá, faz registro, indica pessoas, ganha milhares, mil reais ali, saca e perfeito, então entendemos tudo isso aqui rapazes, eu espero que vocês tenham entendido como vai funcionar esse vídeo, e espero que vocês tenham gostado também, porque eu creio que vídeos assim onde trago aplicativos que vão te pagar aí só para você se registrar direto, seja melhor do que trazer aplicativos que você pode ganhar dinheiro com a internet, então rapaziada, deixa um comentário, deixa o que você achou e deixa nos comentários também se você quer que volte as promoções que eu fazia aqui no canal de sorteios semanais ou as palavras escondidas aqui no vídeo, fazer uma enquete e perguntar a vocês qual que vocês preferem aí desses dois modos, então rapaziada, é isso, fiquem com Deus e te espero aqui amanhã 11 horas da manhã, esqueci de falar para vocês no início do vídeo também, mas tem um canal 2, vai estar aí no terceiro link, primeiro link, eu não sei qual o link que vai estar, mas está aí na descrição do canal, onde você pode passar lá e está tendo mais 3 vídeos por semana, lá tem mais 3 vídeos por semana vocês ensinando como ganhar dinheiro com a internet, são aplicativos também que eu trago lá, onde você pode ganhar dinheiro indicando pessoas ou baixando praticamente a mesma coisa que desse canal, só que lá no canal 2, é um conteúdo mais exclusivo, só que de graça, então está aí no link, pode baixar mesmo e passa lá no Instagram também. Então é isso, vou falar muito, eu já estou conversando demais aqui, é isso, fiquem com Deus rapaziada e até amanhã.